Denílio, as novas regras eleitorais vão acabar com o tempo por extinguir esses partidos nanicos? Olha, a tendência é que sim. Acho que a regra e o fim das coligações, a cláusula de barreira, ela faz com que se torne mais difícil a sobrevivência desses partidos menores. Mas a gente também precisa entender como que vai funcionar as federações nos próximos quatro anos, né? Porque aí a gente tem uma nova configuração em termos de organização dos partidos, que fizeram acordos, mas que precisam ter sustentação por quatro anos. Então, também acho que a gente ainda tem muita coisa para acompanhar sobre o sistema partidário brasileiro. Seria importante a gente ter uma fragmentação menor, ter menos partidos representados. Isso não significa que a gente vai ter menos partidos no país. Um exemplo, Estados Unidos, a gente tem dois partidos que têm representantes no Congresso, mas você tem uma quantidade muito grande, muito maior do que no Brasil, inclusive, de partidos. Significa que a gente vai ter menor número de partidos na representação, o que facilita a governabilidade e diminui grande parte dos problemas que nós temos em termos de configuração política no país. As federações podem funcionar como uma espécie de tábua de salvação para esses partidos nanicos? Sim, sim, podem. Ao conseguir ter capacidade de se juntar com outros partidos e conseguir conciliar, mas há outro problema, você precisa conciliar agenda, precisa conciliar capacidade de organização. Acho que a gente tem muito ainda para avançar na questão da federação, mas é uma sobrevida, sim, aos pequenos partidos. Sakamoto, como você avalia a migração partidária no Brasil? Como lembra o professor Carlos Pereira, não encontra paralelo em nenhuma outra democracia. A migração partidária, está falando da migração dos parlamentares. É, dos parlamentares nos partidos. Então, esse ponto dessa questão da janela eleitoral é uma coisa muito engraçada. Realmente, chega um momento, você tem todas as regras eleitorais, você tem todas as regras de fidelidade eleitoral, que é importante para garantir que os diferentes partidos tenham representatividade ideológica, sejam programáticos, não sejam partidos de aluguel, não sejam partidos simplesmente como plataformas de eleição, de acordo com a comodidade e com o oportunismo do momento. O que acontece é que chega no momento, esquece todas as regras, entrega para Deus e fala assim, pode fazer o que vocês quiserem, troca aí que você não perde o cargo, né? Você não perde o cargo, o cargo vai com você. E você entende como traição? Não, eu não entendo como, eu acho que na verdade é uma traição ao eleitor, porque o eleitor ao votar, o nosso sistema político brasileiro, ele é baseado em partidos. Cada partido, pelo menos em tese, defende uma ideia, defende um pacote, defende uma visão de mundo e uma visão de país. E é importante que assim seja. Em tese, deveria ser. Estamos trabalhando como deveriam ser. Até porque, caso contrário, o eleitor já estaria votando na pessoa simplesmente que paga um chinelo para ele. Agora, ou seja, a pessoa está oferecendo para o eleitorado, olha, vou defender isso. E aí, no final do seu mandato, muda. Ou seja, um ano do seu mandato, um quarto daquele mandato que foi entregue para ele oficialmente pelo eleitor para defender certas pautas, ele passa a defender outras dizendo que mudou, que foi traído ou que qualquer coisa, mas na prática é uma traição direta ao senhor e senhora eleitores.